Olá, estou passando aqui para compartilhar, na verdade, fazer um depoimento sobre o atendimento que a doutora Eveline prontamente realizou para mim num momento muito delicado da nossa vida aqui em família, porque nós estávamos com um familiar passando por um desafio de saúde muito grande, o enfrentamento de uma doença já no estágio muito avançado, muito grave, o nível de sofrimento já era evidente ali para todos e aí nesse momento nós nos perguntamos, né, o que mais eu posso fazer? Qual ajuda, além dessa, que nós já estamos fazendo, de todo o apoio que podemos dar, que sabemos que esse nosso familiar muito querido, muito amado está tendo, está recebendo. E aí vem essa ajuda, né, da espiritualidade, essa ajuda aí que atua nesse campo energético, né, vibracional, que atua nos corpos sutis e de conhecimento já, né, já era do meu conhecimento o trabalho da doutora Eveline com a radiestesia, então prontamente, né, ela me atendeu quando eu solicitei e coloquei para ela a situação, né, desse estado de sofrimento desse familiar, né, e qual ajuda? Doutora, o que eu posso fazer? O que a senhora, dentro do trabalho da espiritualidade que a senhora realiza, pode me ajudar? Então, ela já trouxe as possibilidades e apresentou a placa da radiestesia. E sem pestanejar, já solicitei, doutora, então, por gentileza, o que mais eu preciso fazer, né? Então, enviei os dados para a doutora e ela atendeu. Porque naquele momento, o desafio era grande para todo mundo, mas especialmente para o meu familiar, porque estava ali numa necessidade muito grande desse auxílio espiritual, sabe, dessa, precisando de um conforto espiritual muito grande. A energia ali naquele momento, o estado de tamanha gravidade, era uma energia muito densa. Esse estado, né, já é de adoecimento, é um estado de energia densa, chakras desalinhados. Então, a ajuda naquele momento, né, é preçável de uma ajuda muito profunda nesse momento. E a placa radiestesca veio e favoreceu isso, né, como a doutora mesmo colocou para mim, né, esse puxão energético. Então, trabalhou esse alinhamento dos chakras, fez esse envio, né, da energia vital ali para o chakra básico, para os demais também. E aí foi um resultado ali dentro das 24 horas, muito visível, perceptível, na atitude da pessoa, na volta da comunicação, da interação, né, já recebendo a nossa comunicação com mais clareza. Foi perceptível, né, a volta, esse resgate ali naquele momento. E eu me senti muito grata, muito grata, porque foi um auxílio de resgate, né. Um desafio muito grande, né, o processo continuou por algum tempo. E o mais importante para mim, né, foi isso. Ter a radiestesia, ter essa ajuda das placas para atender aquela questão pontual naquele momento. Isso foi de grande valia. Eu sou muito grata. Recomendo, tá, para quem busca um auxílio muito pontual, principalmente emergencial. Recomendo para quem tem interesse, né, até na formação, né, com as placas, né, da radiestesia. Porque é o auxílio que você tem para você no momento que você precisa. Para as pessoas que são próximas, sejam familiares, até amigos muito próximos. E para o atendimento profissional também, né, para quem deseja. Porque a gente acaba se descobrindo ali nessa missão também. Então, eu agradeço à doutora pela atenção, amor e carinho que ela entrega, o trabalho que ela faz. Como terapeuta, atendendo. E como também essa pessoa que faz, que forma outros terapeutas. Então, doutora, gratidão. Isso é algo muito especial, muito divino. Cada vez eu acredito mais nesse trabalho. Cada vez eu me envolvo mais. Cada vez eu procuro mais os profissionais que atendem naquilo que eu sinto que tem uma contribuição espiritual para a humanidade. Então, parabéns à senhora pelo trabalho. E a quem procura esse auxílio, eu recomendo profundamente esse trabalho.